No último vídeo aqui no Fruits Battleground, a gente acabou gastando 50 mil gemas pra conseguir pegar a nova fruta, a Fênix. Só que eu acabei pegando essa belezinha aqui junto, né, rapaziada? A gente conseguiu pegar a Fênix, quem não viu o vídeo, foi o vídeo anterior aí. E, cara, a gente também pegou aqui a Quake, que é uma fruta 0.07% de chance. E eu nunca testei ela aqui dentro do jogo, e muita gente fala que ela é a mais forte aqui do jogo. Só que do mesmo jeito, eu acho que a Gravit, a Gravit é insana. Só que como eu nunca testei a Quake aqui, e é uma fruta lendária, eu vou upar ela aqui no máximo. Eu vou despertar ela aqui, despertar todos os ataques, pra mim poder tirar essa conclusão. Pra mim saber que qual das três frutas lendárias é a mais forte. Bom, então vamos lá. Tô aqui com o primeiro ataque, deixa eu ver como é que funciona. Ah, é o Soquito, o Soquito padrão aí, do Barba Branca. Toma, olha só, o último ataque aqui custa level 80. Custa não, né? É o level 80 pra desbloquear, que é o Sea Quake, provavelmente é a onda. Ah, rapaziada, e caso você queira comprar aí, ó, o cara com o comunicador aí do Mihawk, do Barba Branca, guitarrinha do Brook, o link tá na descrição do vídeo, fechou? Então tá, rapaziada, basicamente eu acho que eu vou fazer um team test, pra ele ficar usando esses ataques aqui, ó, automaticamente, pra upar. E aí fica mais rápido, vai mais rápido. Porque se eu for ir atrás de algum jogador, provavelmente eu vou perder meu bounty, porque eu só tenho um ataque e eu tô muito fraco. Então eu vou formar os ataques aqui. Ó, eu upei um pouquinho, e o que que tá acontecendo ali com esses dois caras aqui? Bom, não faço a mínima ideia, só que beleza. Eu upei um pouquinho, tô level 56 e dá pra gente brincar um pouco, né? Tipo com esse cara aqui, ó. Toma aí, beleza. Toma aí também. Nossa, que fruta boa. Que isso? Que roubado. Toma aí. Mano, essa fruta é boa, hein? Caraca, eu pensei que era o cara. Calma aí. Ó o cara ali. Deixa eu usar esse ataque. Se liga, rapaziada. Olha esse ataque, mano. Opa, tá indo pra onde? Tipo, tá indo pra onde aqui, ó. Toma aí, ó. Ganhar kill, ganhar kill. Toma aí. Tá indo pra onde também, meu parceiro? Caraca, essa fruta aqui é boa. Principalmente pra locomoção. Calma aí. Locomover aqui com essa fruta é delicinha, viu? Toma aí. Beleza. Deixa eu usar o ataque 3. Toma aí. Acertei ele? Eu acho que acertei. Ou ele não acertou. Pô, a fruta dele também não é que não. A fruta dele é boa. A fruta dele é qual? É a bombinha. Acho que é a bombinha, hein? Caraca, a bombinha é legal. Deixa eu usar esse aqui, ó. Toma aí. Vai puxar ele aqui. Caraca, mano. Caraca, a gente fez um combo eu e ele juntos. Aí ele é forte, viu? A bombinha dele tá forte. Toma aí, ó. Pegou? Não. Caraca, a bomba tá legal, mano. Eu tô gostando da bomba aqui. Bom, fui derrotado aí pelo cara, o usuário da bomba. Eu acho que é por causa que o level dele era maior que o meu, mas tudo bem. Ó, já vamos esse aqui, ó. Não vai chegar lá como? Toma. Ó, como é que não vai chegar? Mano, é muito roubado, cara. Tá, parece que tem um cara pra cá. Onde é que tem um cara ali? Se liga como é que eu vou chegar nele, rapaziada. Ah, bugou um pouquinho na árvore. Mas se liga, onde é que eu já tô? Encontrei um cara. Toma. Peguei, meu parceiro. Vem aqui, vem. Ele também tem quake. Então, toma aí. Ah, eu errei. Eu errei. Toma aí. Caraca, eu tô errando tudo. Será que ele tem quake? Eu acho que sim. Toma aí, beleza. Peguei ele aqui. Mano, esse ataque é muito zica. 51 de dano. Toma aí. Já acerta aqui, ó. Toma. Acertei com a bica, já levei um. Vem cá, o segundo. Ah, carinha que usa bomba também, hein. Difícil, difícil. Toma aí. Mas é minha quake, cara. Vem cá. Hum, defender? Será que consegue defender? Ó, consegui defender, caraca. Dá pra defender tranquilo. Toma, toma aí, meu parceiro. Toma aí. Deu sorte que eu errei. Beleza? Acho que eu vou me defender aqui. Tentar me defender. Boa, defendi. Boa, sabia que ele ia usar esse ataque. Nossa, aí foi zilado eu e ele. Vem cá. Se eu te pegar, acabou. Toma, peguei. Acabou. Acabou pra tu. Acabou? Acabou. Double kill. Ó, tá vindo mal o cara aqui, pensando que eu tô com pouca vida. Vai tomar também. Toma aí. Nossa, peguei. Toma aí. Beleza. Ih, chegou. Toma. Eita, tá. Ai, pegou um soco. Aí, chegou um cara de magma. Calma aí. Eu acabei de lançar aqui minha guitarra do Blook no Roblox. E olha só como é que ela fica bolada no personagem. Então, caso você queira adquirir ela aí, ou então até mesmo o caracol comunicador do Zoro, do Mihawk, do Barba Branca, acesse o link na descrição do vídeo. O primeiro link. E caso vocês não conseguirem comprar, rapaziada, pelo menos deixa o favoritinho que vai ajudar muito, tá bom? Clicando nessa estrelinha aqui. Então é isso aí. Muito obrigado a todo mundo. E continua com o vídeo. Nossa, o que aconteceu aqui? Até aconteceu na bagunça. Deixa eu pular aqui. Acertei um cara, que eu nem sei quem foi. Mano, que isso? Virou uma treta imensa isso daqui. Deixa eu usar o ataque 4 aqui. Aí, boa. Pensei que o ataque 4 ia, não. Tá, dei muito dano nele. Aí, ele usou magma ali. Mano, contra magma não tem como se defender. Aí, fui de base. E o outro cara também vai. Uh, olha esse carinha aqui, hein. Toma aí, ó. Toma aí. Beleza. Já usa aqui. Tá, consegui pegar ele e peguei outro. Beleza, peguei o bot de um. Esse aqui também, ele quer um soco e o meu. Ele já quer também um pulo aqui, ó. Tomou. Ele tá com a gravidade. Beleza. Toma aí. Ih, será que dá pra usar isso aqui? Deu pra usar. Nice. Quebrou a defesa dele. Ó, ele não foi derrotado não. Ele vai usar o soco dele, quer ver? Ah, mas toma. Ih, meu parceiro. Tomou. Calma que esse cara aqui é perigoso, hein. Acho que ele tá com... Com a bomba esse cara. Calma aí. Não, ele tá de bomba não. Ó, o pessoal tá treitando. Ó, como é que a gente vai chegar? A gente vai chegar assim, ó. Toma aí, ó. Toma aí. Pegou acho que uns dois aqui, hein. Peguei acho que uns dois. Tá. Toma aí, ó. Toma. E isso é porque eu não liberei minha ult, né. Meio que ult. O Sea Quick. Porque o Sea Quick aqui é roubado, hein. Nossa, 0.8 de dano. Absurdo. Deixa eu usar esse aqui, ó. Toma aí também. Caraca, eu tô com pouca vida. Mano, Flame tá roubada. Flame tá absurdo. Toma aí. Toma aí também, que quebra. Já toma isso aqui também, ó. Beleza, consegui pegar. Peguei. Deixa eu usar esse aqui, ó. Usar o pulo. Ai, defender. Ah, ele usou voo pra fugir. Ah, e eu fui de base. E eu fui de base. Ah, fui. Assim, não vou mentir não, cara. Eu gostei bastante da Quick. Porque, mano, o ataque 3 aqui, o Slam, cara, ele é muito bom. Olha isso aqui. Toma isso aqui, ó. Toma, ó. Olha a distância que eu fui. Além do mais, tem outros ataques também, né. Sem contar, o ataque que eu ainda não liberei, que é o Sea Quick. E usando ele, eu tenho certeza que vai ser muito roubado. Principalmente pro PVP. Porém, eu ainda acho que a fruta da gravidade é melhor. Talvez porque eu sou melhor com a fruta da gravidade. Talvez. Não sei. Cara, ele tá fugindo mais que tudo também, né. Toma aí, ó. Ah, não. Passei. Aqui, ó. O cara aqui, ó. Toma. Beleza. Derrubei um. Derrubei um. Vem pra cá. Caraca, defendeu ainda. Quebrou a defesa, hein. Toma. Boa. Vou pegar aqui nele. Usar a defesa aqui. Ah, usou. Toma. Usou a defesa, tomou aí. Boa. Já usa daqui, ó. Pra gente já pular. Ai, a bicuda não foi. Toma aí. Beleza, quebrou. Toma aí também. Já vem aqui, ó. Defende. O que ele quer? Acho que ele quer print, talvez. Bom, sinceramente, eu não sei o que ele quer não, rapaziada. Mas não vou fazer time, não. Eu não sei se ele quer time, se ele quer ir print, mas não vou fazer time, não. Porque eu acho que pode ser time também. Toma aí. Acabou, amigo. Foi mal. Foi mal, Pedro. Salve pro Pedro aí. Já chegamos em outra treta, mano. O bom desse pulo é esse daqui. Pra se locomover pelo mapa é muito bom, cara. Toma aí. Beleza. Já usa daqui, ó. Tá. Olha os caras usando a fruta pra poder voar. Toma aí. Voa mais aí. Voa mais aí. Chega aí. Nossa, o dano do... Isso aqui dói. Isso aqui dói. Isso aqui dói. Mas isso aqui também dói. E isso daqui também dói, ó. Beleza. Cara, o complicado ataque 3 é por causa que é bem difícil, bem difícil mesmo, a gente conseguir acertar um ataque, né? É um pouquinho difícil controlar. Toma aí. Ó, isso aqui a gente já pula, ó. Ele vai atacar e a gente já acerta ele também, ó. Toma. Aí, ó. Isso aqui agora a gente acertou. E toma, pra finalizar. Double kill. Nossa, isso aqui a gente amassou ele. Pronto. Eu consegui desbloquear o meu ataque kill, o Sea Quick. E eu espero que ele seja bom, tá? Eu espero que ele dê muito dano. E eu tô level 80. Ó, escutei um soquinho pra cá, hein? E eu sou bom. E eu sou bom. Escuti um soquinho pra cá e eles vão tomar. Onde é que eles estão aqui, ó? Vem cá, vem. Vem cá. Toma aí. Ah, não pegou. Ah, vai tomar todo mundo aí, ó. Então. Toma ulti. Toma ulti. Ah, os caras tá fugindo. Os caras tá fugindo. Ah, mano. Ah, os caras fugiram. Ah, não tem como fugir fácil disso aqui. Pô, é só observar um pouquinho. Nossa, que isso que aconteceu aqui, ué? Caraca. Calma, me defender. Ele usou o quê? E se ele, cara, tá fazendo? Fruto da fumaça? Ih, amor, amigo. Ficou parado aí, vai tomar. Não, você ficou parado aí também. Esses três, vai tomar. Toma aí. Peguei e foi todo mundo aqui. Beleza, joguei todo mundo pra longe. Vamos usar meu pulo aqui pra ninguém me acertar. Toma. Ih, toma aí. Acabou um. Já foi um. Esse aqui é o próximo. Ah, o cara fugiu. Ah, mano. Os caras fogem. Não fogem, meu parceiro. Não fogem. Toma aí, ó. Quero ver se eu fugir agora, hein? Ih, ele tá fugindo. Ih, cara, foge demais. Beleza, consegui levar. Vamos tentar puxar esse aqui. Ah, eu tive uma ideia de um combo. Caraca, eu tive uma ideia muito de um combo. Se liga. Não sei se vai funcionar. Eu uso o Seekwik e depois o Slend Snake. Isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Ó, tipo isso aqui. E eu teria que pegar o cara, né? Ah, os dois foram lá pra cima. Ah, eu não consegui. Peguei, peguei um. Será que deu dano? Eu acho que deu, hein? Eu acho que deu dano. Não sei, até agora eu não tô acertando ninguém. Nossa, esse cara é forte. Esse cara é forte. Calma aí. Calma aí. Beleza, esse cara é forte. Esse é Bombi. Pô, Bombi tá... Bombi tá forte, viu? Caraca, Bombi tá tendo como fazer uns combos interessantes. Pô, ainda preciso usar o Seekwik aqui de um cara, mano. Porém, ninguém vem. Aí, ó. Calma aí. Beleza. Só usar esse aqui, ó. Ninguém viu usando. E agora pega aqui, ó. Ah, não deu pra pegar. Será que eu vou conseguir? Consegui, hein? Dei dano. 140 de dano. 140 a gente usa aqui, ó. Calma aí. Beleza. E eu acho que foi, hein? Esse aqui é o quê? O Haki do Rei, que o cara tava usando. Bom, não sei direito, tá? Usar o Seekwik aqui, ó. Tá acontecendo uma treta? Toma aí, então. Toma aí. A gente já vai chegar assim, ó. Toma aí, ó. Toma aí. Que isso? Peguei geral. Peguei geral. Toma aí. Beleza. E já pega aqui, ó. Toma. Peguei todo mundo. Peguei uns três aqui. Tá, peguei muita gente. E toma aí também. Nossa, amassei. Toma aí também. Beleza, já deu mais dano. Você defende. Me defende, mas quebrou. Tá, toma esse pulo aí. E vou ativar. Aqui, ó. Toma. Ai, quase. Defende. Boa. Toma o soco aí, ó. Pega o soco. Ai, não pegou. Defende. Nice. Caraca. Beleza, defende um pouquinho. Ah, não. Bate não, bate não. Que dói. Nossa, voei. Voei demais. Bom, o cara tá com pouca vida aqui. Vou focar logo nele mesmo. Será que pegou? Pegou. Pegou. E beleza. Ah, não deu pra pegar o bounty dele. Tá, tem uma treta acontecendo aqui, ó. Já vai todo mundo tomando aí, ó. Vai tá todo mundo tomando. Ah, o cara fugiu, mano. Ah, os caras fogem. O complicado é essa ult que demora muito tempo pra vir. Eu, assim, eu ainda acho que a fruta da gravidade é melhor pro PVP, hein. Só que essa fruta ali, o cara tá usando a... Acho que a bombi. Ela tá boa também, hein. Ela tá muito roubada. Eu vou tentar fazer ele vir pra cá. Vem pra cá. Ah, ele não veio. Tá, então vamos pegar os caras que estão atretando aqui, ó. Ah, vai pegar. Toma. Vai ser pego. Vai tomar dois danos aí, ó. Que isso. Funcionou. Funcionou. Peguei os dois. Só que aí depois eu tomei. Caraca, eu não peguei isso daqui. Aí foi F. Aí foi de F. Nossa, caraca. A light fica lá em cima, né? E vê-la. Caraca, acende. Ô, louco. Acende eu ainda não tinha visto aqui dentro do jogo. Toma aí. Beleza, não tá dando pra fazer nada. Tá todo mundo forte aqui no jogo. Toma. Beleza. Toma aí também. Tentar defender, mas acho que vai quebrar, hein. Não tem condições de quebrar isso aqui. Bom, os caras vão focar em mim, que eu tô com pouca vida. Né, beleza. Eu pego isso aqui, ó. Eu pego um. Peguei dois ainda. Beleza. Toma aí também. Uso três. Ataque três. Ataque três. Ah, fui casa da vida, mano. A casa pegou fogo.